Não continuar, se o Zé Coquetes monta, quem vai padecer, primeiramente, é o Recife. Essa organização é uma organização da educação, indefesa da educação como todo, porque não é só o professor do Bento, é o Recife também, é a educação como todo, que sai do próximo. Então os diretores, secretários da educação, os coordenadores dos dois, precisam despertar para isso. Nós não estamos defendendo somente a nossa categoria mais feliz. Estamos aqui defendendo a educação como todo, lutando a reeducação e a tarefa, quanto mais, e precisamos passar por esse despertar. Acorda, Brasil, se não ficamos sem nada. Obrigado. 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 Essa mobilização, ela está sendo realizada em todo o país. Faz parte desse, a gente está se envolvida nessa mobilização, eu sinto bem, eu sinto bem, eu sinto bem, eu sinto bem, eu sinto muito, vou passar agora a palavra para, o que era que tem que falar? Elisândia, eu disse que tem que falar? Passar o microfone para ela. Passar o microfone para ela. Passar o microfone para ela.